Oi Catintos, tudo bem? Ninguém gostou de ver se a gente não quer a gente também Chegou agora faz o que eles? Deixa o like, comece e compartilha Vai se inscrever no canal, ativar as notificações Seguindo lá no Linhas Simplesmente hoje vamos fazer um vlog De casa nuéviavá Casa nova que eu e vó Vintilohan, vamos morar a? Aqui! Então tá, então tá bom Essa vai ser a casa dos Catintos pra gente gravar Então tá, filma não, chegou dois Catintos Tudo bom? Eita, meu Deus Tem nada não, Chico Chico, tá com vergonha? Ele falou que tu é do Youtube Vou interromper ele Então tá, agora vamos mostrar pra vocês A casa nova que os Catintos vão morar Que é uma casa bem grande Tem até piscina pra gente gravar os vídeos Se vocês gostam tanto Vamos começar mostrando a casa inteira Vai ser, não vai ser um tour pela casa ainda Porque a gente vai fazer mais detalhado Mas eu vou mostrar a reação de Vintilohan Porque eles não viram ainda e nem voltam Então vamos começar logo, né? Então tá, vem aqui Tem que levar lá na cadeirinha Pra levar de frente, né mulher? Vamos lá A chave Tá aqui Qual é a chave da casa? Não sei Porque trocou Era a torta Mas nem a manhã Essa não é Essa não é Ela tava aberta Essa é a sala Depois eu faço um tour detalhado pra vocês Vamos Eita, bufo Eita, bufo Essa é a sala Gostou, né? Aqui tem um tour detalhado pra toda a casa Aqui é a sala Aí aqui tem um quarto Vem, vó Aqui tem um quarto Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Aqui é o banheiro Tem um banheiro aqui Que é o de visita Aí aqui É um quarto Mas o livro não é esse Porque é o controle de reino Aqui é um quarto, ó Já tem tudo bem direitinho Tem um escrevimento em tudo Não tem um carro, né? Vem, Vem 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 Tem um foito, é bufo Tem um foito, é bufo Agora a receita vai chegar ali Vai ficar gritando com medo Nossa Nossa, né? Não cai não Cai não, mulher Isso é medo Nossa Não cai não Oxi Aqui é a sala Tá com medo? Tá com medo, vó Olha pra cá Liga aqui não Vitor, pô, deixa o mané pra trás Sonho Pra ver o povo ver teu rosto Vai Aqui é a sala Aí aqui já entra o meu quarto Vamos lá Pra mostrar tudo dentro da louça Aí tem um quarto Vai passar ali, vai, né? Passa assim Eita Aqui é o quarto Aí aqui é o melhor Aqui é o closet Que eu sempre tenho vontade de ter um closet Vou mostrar pra vocês Do direitinho Tá bem claro É uma imagem, Thales Ó, aqui é o quarto Que vai ser o meu Eita, não tô suspendo das camas ainda, ó Aí vamos aqui pro closet Vamos lá Vamos lá Olha, ó Ponto pra passar, mano Aqui é o closet Vó Que é um guarda-roupa Gostou? Olha essa penteada Olha, Rani Tem um banquinho embaixo Vou ligar o outro banheiro Ligar o outro banheiro Aí aqui Bota esse boné pra trás Sonho, caçaco Bota assim Vitor, o povo tem que ver teu rosto O povo nem vê o rosto de Vitor Aí aqui É o banheiro Bora o tamanho do banheiro Esse banheiro aqui, ó Olha Vitor 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 Vitor, sonho Vamos lá Deixar bem A gente já veio limpar hoje a tarde Aí aqui Vamos lá Vamos lá Morre de meter se bater Aham Pô Vamos lá Vamos seguir indo pra mostrar Que vai o menino O menino não mostra nem reação Oxi Tudo mudo Tudo mudo Tudo acostumado já Teve o banheiro Melhor eu como nunca tive Aí comeu mesmo Aí Vamos lá Vem, gente Eita, o portão tá aberto Esca, caralho Tem alguma corda no meio? Alguém tá com a chave É você Vou fechar aqui, gente O portão Calma aí Não tô com a chave, não Ah, tá na porta Tá na porta Aperta Ei, Vitor, volta Tem que deixar o portão trancado, gente Fecha só Aí aqui, ó Aqui Eu sei que vocês vão dizer assim Nossa, o quarto da vó dele é desse jeito É porque vó não dorme de cama De jeito nenhum Não tem quem faça ela dormir de cama Aí Ui, ele é caído Aí eu tenho que ser um quarto Que não tenha cama Pra poder botar a rede Mas o guarda-roupa dela Vai ser aquele lá, entendeu? E ela fuma cigarro Aí Vou botar na janela Aí aqui, ó Fica na rede aqui Aí tem um banheiro Tem um banheiro aqui Tem um banheiro aqui Outro quarto Quarto e banheiro Hora de serviço É do outro lado Vamos para a cozinha Vamos para a cozinha agora É legalzinho Fica lá com a furinha Oxi, é um banheiro aqui Vamos Tem que ser levado bem direitinho Vitor, curado Não deu os dedos dos pés Nesse caso, era passar por cima Ui Ligar aqui a luz Aí aqui Vamos lá Aqui é a cozinha Ó, já tem mesa Já tem tudo Parei de dentro Vitor, perceba que parei de dentro Aquela meia A cozinha, ó Vai Tem tudo já, ó Torradinho de micro-ondas Tem a mesa para o meu comércio Manhã aqui sentada, ó A cozinha Gostou? Gostou Calma, vamos lá Calma, vamos lá Ainda tem mais coisas A mostrar É lá que é piscina Não É do outro lado Não é para ir na frente Viu, vocês Tem que ver igual o que o menino Pode colocar Você é negrosa, pô Aqui é um blusinho Fica aí, ó Fica aí Calma aí, gente Não fica aí, não Deixa eles verem não Eu vou ficar olhando aqui Eu quero ver Porque eu quero curiar Volta aí, vai para trás Para trás Para trás Certinho Certinho Tá gostando? Da casa? E você, Lúcia? Eu também, Lúcia Eu tô amando Eu vi Você, tá gostando, Vitor? Você tá gostando da casa? Muito bem E aqui para cá é chuva É um chuveiro aqui, ó Uma banheira Eita Fernanda Foi Fernanda Eu vi Olha, vai ficar escuro Eu quero ir Eu quero ir Vamos lá Aí ali Meus horrores É a parte melhor da casa, né Que o todo mundo vai querer ir Calma Eu quero ir Vai ser outro lado Passa o tempo Que não voar aqui Calma, Vitor? Atrás Atrás Não tem a mesa Vamos dizer que esse cavalo de pau A hora que eu vi Eu disse assim, ó E aqui é a parte da piscina A piscina Gostou, Vitor? Sai da balada Gostou? Ó, fica azul Fica como quiser Aqui tem um controle, gente Ó Apaga a luz Apaga a luz Sancelha Depoimento, Lohane Sobre a caixa Eu amo mesmo E aqui vai ver uma foto As costas Fica, sai nada Esse mascote Massagem Hidromassagem Massagem É hidromassagem Hidromassagem É não assim, ó Obrigada Vai fazer só um resto Que eu vou mostrar A vó, né É até a parte da piscina O meu cachorro Tem a churrasqueira 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 Esqueci do carregador Da caixinha Ó Vamos pra cá Vamos pra cá Pra mostrar logo Toda uma vez Aqui tem a churrasqueira Estão proibidos Lá na frente É grande, né? Puxa, o gato sexy Gente, esse foi o vlog mostrando a casa A Vita Lohana e depois eu vou fazer um vlog Detalhadamente de cada cômodo da casa Pra vocês Então tá, então tá bom Até o próximo Dá as olimpíadas Simone Biles Simone Biles e a outra Tchau, tchau, Rebeca Bras